Sou fisioterapeuta e enquanto profissional liberal, eu tinha o meu conhecimento técnico dentro da área que eu atuava, que eu atuo ainda, mas precisava adquirir um pouco mais de conhecimento da parte de gestão, que é a parte que eu faço na clínica mesmo, com os outros profissionais para administrar melhor, para oferecer um serviço melhor a todos os meus colaboradores. E eu encontrei no curso de alta performance aquilo que eu procurava, praticidade, uma coisa prática, objetiva, clara, e eu saio daqui com conhecimento para a segunda-feira já poder implantar na minha empresa. Eu acho importante também um curso como esse, que abre portas para relacionamentos, o network que a gente pode fazer aqui dentro com profissionais de vários lugares do país que nós tivemos aqui, com a presença de palestrantes importantes, como o Ricardo Amorim também. Então, é um curso em que a gente pode se beneficiar de diversas formas. Todos os profissionais, seja da área de saúde, um profissional do ramo de atacado, varejo, como a gente viu aqui, essa troca de informação é super importante, porque traz o conhecimento e acrescenta na vida de cada um, de cada profissional. O curso, ele apresenta muitas dinâmicas que fazem com que você possa trazer isso para a prática de uma forma bem eficaz, objetiva, clara. E você se sai, além de já ter feito a prática aqui, exercitado tanto com os colegas, praticando, escrevendo, com as dinâmicas, a gente tem condição de implantar isso no dia seguinte no trabalho, na vida profissional.